Fala minha rapaziadinha do canal, tudo bom com vocês? Eu sou a Móis, tá começando mais vídeozinho aqui pra vocês E hoje não é entrega rapaziada, um bate-papozinho naquele pique de boa tranks Eu estou a trazer uma corrida pra casa, não toca nada ainda E aí rapaziada, o que que eu vou fazer? Eu vou gravar um vídeo e vou pra casa, batendo lá Daqui pra lá dá uns 7 quilômetros Então ó, vou na lentinha, batendo aquele papo com vocês, estou saindo aqui do bairro da paz E fazer uma entreguinha aqui a qual eu gravei, então se você quer ver a entrega que eu fiz Eu vim lá do centro, bota aí no último vídeo do canal aí antes desse aqui Com certeza vai estar lá essa entreguinha, é nóis rapaziada Se você curte esse tipo de conteúdo rapaziada, se inscreve aí no canal rapaziada Ativa o sininho de notificação, a gente sempre está atualizando o canal com vídeos novos aí E se você tem uma sugestão de vídeo, já deixa aí nesse comentário, não importa qual seja Coloca aí, a gente vai estar se esforçando o máximo pra fazer esse conteúdo que vocês querem Vem aqui no canal, é nóis rapaziada Então, deixa o like aí pra fortalecer, pra ajudar, pra aquele engajamento Mete o comentário aí E vamos que vamos, né minha rapaziada Ó, se vocês gostam de rede social Meus links das minhas redes sociais estão todos aí na descrição E vamos que vamos, até agora não tocou nada Tem uma possibilidade de fazer entrega Vou ativar aqui Bora ver que vai tocar alguma coisa, né Possivelmente não vai tocar pro bairro rapaziada É difícil essa hora A maioria das corridas são voltadas para o centro ou para a zona leste essa hora Né Mas Vamos embora acreditar, né Ó, olha aí Lá pra extrema zona oeste, quase no centro da cidade Não estava nessa corrida não, viu rapaziada Quase em cima, né Aí eu vou pegar outra principal aqui que eu vou entrar lá no retorno Tranks, tranks É nóis Então bora, bora comigo Vamos vir na minha campaninha pra casa Ó, corridinha lá por centro Ô, pra ponte, ponte Rio Negro Não Não Pois foi Vou pegar um cliente, rapaziada Eu vou gravar pra vocês já tudo Eu tô nem vendo Ó, vambora Vambora que vamos Ó, outra Lá pra ponte também, ó Falamos pra vocês Que essa hora é bem dividida Zona oeste, zona leste Dificilmente por querer ir pra zona oeste Eu moro a dessa Mas a gente tá recente Vamos acreditar que vai acontecer Enquanto que não acontece A gente vai filmando aqui, ó Com essa aqui A zona oeste Só que não pra onde eu quero ir Isso aqui é bem distante lá de casa Então não dá não Vou ficar off mesmo Até porque vai saltar aí pra caramba Não vai dar em muita coisa não Então eu vou pra casa de boaça Tô tranquilão Vamos que vamos Ai, na palma, né Boa, são cada vez mais precários aqui, ó Ai, que tabagaceira Motos pra correr tentou estourar, rapaziada Olha como ela fica O que que houve, hein O que aconteceu, rapaziada Não sei se o maluco por lá parou Abre esse lado de cá Não sei se ele foi fazer uma manobra proibida Mas o carro tava muito lá Acho que parou Aliás, olha só o carro Nem a embreagem tá como Cansado Não sei o que que é isso Eu vou na oficina descobrir já já Tá cruel, hein, mano Tá cruel a situação, hein A embreagem tá com pouco tempo de uso, rapaziada Já Olha o que ela tá, ó Certeza que é embreagem isso aqui Certeza Mas, né Fazer o que? Já era Ó, chegamos na principal Quatro tapajós Vamos que vamos Pra ver se tá correndo aqui Bora ver Não, essa eu tá longe, hein Agora pelo menos tá direcionando pra lá, né, rapaziada Pelo menos isso Tem alguns pontos de dinâmica na cidade, papapá Pra voltar lá pra onde eu tava agora Não quero Quero ir na goia Opa Poxa, pra me pegar lá Tá indicado pra eu ver pra cá Não tem condições É, rapaziada Tá cruel, hein Eite Fiorou A puxar aqui é muito longe, rapaziada Oito quilômetros pra buscar E aí, você encararia essa? Sem condições pra mim, rapaziada Pra chegar aqui no aeroporto Pra mim já deu Agora é só Pra cá também E a ventania tá como, rapaziada Ó, venta o pé Mas é isso Como já expliquei em outros vídeos pra vocês Até O microfone Chega, rapaziada No microfone Tá um bonito Com o microfone Ó, o microfone tá da hora, hein Tá bem preservativo Presento assim, ó Tá bem muito preservativo, na verdade Tô afundado um golzinho desse, hein, rapaziada aqui ó, eu faço um golzinho desse aí, um pouco de tempo, nossa, golzinho é top mô, nossa, complexinho, vidro lá, direção, aí é só, curtir o carro, olha só o clima pra cá, ó, carregadaça, carregadaça, filhos, aqui é a parte do, da burateira, ó, como é louco, Alô, prefeito, hein, vambora trampar, hein, o que é isso, olha essa parte aqui, anda bem, dá no lado aqui, ó, o buraco aí, cai no buraco desse aí, bro, eu fiz café reto, ó, o carazinho bem ali, aqui, eu na minha moto aqui atrás, que eu não vi ele não, aí ele botou a moto assim pro lado, né, era a hora que eu tirei aqui, eu tava olhando no retrovis, só com meus olhinhos aqui, ó, e aqui tem que fazer a curra na bolinha, ó, a pista toda suja aqui, desse lado derrama diesel, derrama óleo, derrama de tudo aí, e aí já suja, é mole e caiu, já não pode dar mole não, vamos de pão, ó, tamo bem pertinho já de casa, e aí é alto, hein, rapaziada, olha aí, ó, Tá descansando, hein, Gato de Nacomu, R$ 5,29, ela pode decidir R$ 5,29 nesse mesmo posto aqui, pode ir lá no centro, o mesmo, como é que eu digo pra você, é da mesma empresa, né, é da 5,29, é a gasolina do Amarra, que tem um monte nesse daí, no outro posto aqui no Equador, é o mesmo preço, eu não sei por quanto tempo vai durar, alguns dias assim com preço, não é que bom, só tenho preocupação de quando voltasse aqui, que limite que vai ter, eu espero que fique taxado assim, mas, ó, R$ 5,60 aqui, diferença de R$ 31 centavos, R$ 31 não, R$ 30 centavos, a gente pensa, né, mano, que R$ 30 centavos não faz uma diferença grande, mas se tratando de gasolina, filho, faz diferença, diferença, né, bastante, né, mas faz diferença, com certeza faz, mano, vou nem falar porque eu acho que foi que isso aí aconteceu, mano, não quero nem falar, a moral mesmo, quem é o BKU, mano, tá ligado mesmo aí, nessa mancha dessa porta aí, e olha só o que tem aqui pra nós, rapaziada, eu vou encerrar o vídeo por aqui, que eu vou aqui nessa força, nesse time aqui, ver o bagulho do preço de um negócio aqui pra mim, na moral, agora tá nessa aqui, eu olhei agora, agora que eu me deu, me deu uma ideia de ir lá, então, mano, eu vou ficando por aqui, forte abraço a todos vocês, movimento do cabrunco aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser, falou e fui!